Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz, pelas suas questões. Eu penso que os factos que mencionou são incontornóveis sobre o desempenho da economia portuguesa. Queria só salientar que esse desempenho é conseguido quando tivemos um ano de 2022 difícil, com a inflação, com as consequências da guerra na Ucrânia, com os preços da energia. Como já recordei aqui, nós tivemos o preço do gás no dia 26 de agosto do ano passado que atingiu 339 euros por megawatt-hora e hoje está 80% abaixo. E, portanto, todos esses factos coligados com tudo aquilo que o Sr. Deputado mencionou, que é a recuperação dos salários, a valorização dos salários e dos rendimentos, o acordo que foi feito com os parceiros sociais e as metas muito claras que estão aí também para aumentar ainda mais 20% dos salários, aquilo que é o histórico quando comparamos 2015 com 2022, porque as previsões são feitas exatamente para serem desmentidas pela realidade. O que interessa aqui é o que está feito e o que está feito é um aumento sem precedentes de 50% no salário mínimo nacional de 2015 até 2022, é um aumento de mais de 26% no salário médio e as consequências que isso está a ter. Sabemos que ainda há famílias com dificuldades, é para isso que estamos a trabalhar. O Sr. Deputado mencionou e bem o número de pessoas que já não estão expostas ao limite da pobreza. 2022 também é um ano em que cerca de 300 mil pessoas abandonaram o limiar de pobreza. E, portanto, nós recuperamos aquilo que foi o flagelo da pandemia. Isto não nos deve alegrar porque ainda temos que continuar a trabalhar para os milhões de pessoas que ainda estão abaixo da linha da pobreza, mas é aí que o Governo tem o foco. Agora, o caminho seguido é uma trajetória consistente, consolidada, que eu penso que vai ser expandida. Sobre o PRR, o Sr. Deputado deu os números. Eu penso que há pessoas no país que pensam que nós estamos no dia 31 de dezembro de 2026. Não estamos. Estamos no dia 9 de fevereiro de 2022. E todo o planeamento que está feito é para nós executarmos o PRR. O Governo criou a PlanAP durante muitos anos neste país as questões do planeamento foram relegadas para segundo plano. Nós temos hoje as funções de planeamento, temos um trabalho adverticulado. Nós tínhamos programado e planeado executar 8% em 2022, foi executado. Vamos executar até 32% até o fim deste ano e vai ser executado. E todos os programas estão a andar. a alguns que há mais dificuldades. Por exemplo, a descarbonização, posso lhe dizer que há um atraso que estamos a recuperar, porque é aqui uma mudança de paradigma, é uma coisa nova que estamos a fazer com as empresas e, portanto, vai ser e vai tomar o seu curso. Mas estamos perfeitamente empenhados em conseguir uma grande prestação a nível da execução dos fundos europeus. Eu penso que o país nunca falhou e não vai falhar. Obrigado. Aplausos